Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta um navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos Brilho das estrelas do universo e seu olhar me conduz Essa luz Por isso eu te sigo Jesus, meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração Estrela que nos guia, a luz divina, o seu amor me conduz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Eu... Ai, tô doendo muito minhas costas De... Engraçado, de manhã não tava doendo, não Tava até bem, até... É verdade, esse negócio de fazer crossfit, é isso mesmo? Essas meninas que fazem crossfit Cadê o negócio aqui? Peraí Peraí, onde está o WhatsApp? Ah, meu Deus do céu, o que eu faço aqui? Peraí Aí Vamos lá Peço orações pelo casal Gabriel Portilho e Poliana Ferreira Rezamos então pelo Gabriel Portilho e Poliana Ferreira Também quero lembrar aqui, ó Peço oração pela saúde e cura de Maria José Pimenta Ela tá com câncer, né? Vai ficar curada, pode confiar E por minha saúde Eu sou diabética Tem muitas dores nas pernas E por toda a minha família É... Boa tarde, Padre Juarez, sua benção Eu sou a Lourdes, eu moro em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo Peço oração pelo nosso país A situação está muito difícil Que a luz divina venha sobre os nossos governantes É verdade Gente, tá feio o negócio mesmo Nossa, eu tô vendo Como que tá... É... Os postos, o abastecimento O negócio tá feio Vamos ver aqui também, mais aqui, ó Boa tarde, Padre Juarez Por favor, reze pelo meu irmão É... Ele tá com câncer na laringe Ele precisa de uma vaga no Inca No Inca Instituto do Câncer, né? Ele no momento... É... Está na UTI do Hospital de Cardiologia em Laranjeiras Ele precisa ir para o Inca com urgência Para ser operado Porque já está precisando O Hospital de Cardiologia não tem vaga E ele não consegue ficar lá Sem o respirador É... Aqui a gente tá pedindo, ó Fabiano Raimundo Rodrigues Maia do Rio de Janeiro Rezamos, então, pelo Fabiano E rezamos aqui Pra que consiga logo essa vaga, viu? É... Colocou aqui mesmo É... Eu quero sua bênção, Padre Juarez Reza pela minha família Meu esposo Roberto Lopes dos Santos Esposo Ebenice da Silva Lopes dos Santos E meu filho Cauê Arthur Lopes dos Santos Pragança Paulista Bairro Jardim São Miguel Mais um pedido aqui Deixa eu ver aqui Boa tarde, Padre Juarez Sua bênção Eu sou Jailza E moro em Acupê Santo Amaro, na Bahia Por favor, reze por minha família E pelo meu filho Gustavo Todos os meus sobrinhos E todos os jovens da minha comunidade Vamos colocar aqui em oração Principalmente rezar por eles Da sua família E por todos os jovens A gente reza sim, com certeza Seu pedido é uma ordem Seu pedido é uma ordem Olha, é do Rafael Nunes De São Paulo, Rafael Nunes Padre, como e quando surgiu a celebração da Santa Missa? Quando surgiu a celebração na Santa Missa? Na quinta-feira santa Quando Jesus convida todos os seus apóstolos Para tomarem a ceia Naquele momento Jesus instituiu a Eucaristia E a celebração da mesma Naquele momento Jesus estava com os apóstolos E ele disse Tomar esse pão E fazer isso em minha memória Minha memória significa Todas as vezes que vocês estiverem reunidos E fizerem isso Invocando justamente o meu nome E a minha presença Esse pão e esse vinho Vão deixar de ser pão e vinho E vão ser meu corpo e meu sangue Tomar e comei Tomar e bebei Isso Jesus faz ali na quinta-feira santa A partir dali Os apóstolos então Começaram a repetir esse gesto Como é que a gente sabe Que os apóstolos repetiam esse gesto? Pela Sagrada Escritura e pela tradição A gente vê logo no começo Que os apóstolos faziam isso Faziam isso Quando uma evidência muito grande disso É nos caminheiros de Emmaus Quando eles estão voltando de Emmaus E eles param com Jesus Para repartir o pão A expressão repartir o pão Pode ser considerado o primeiro nome da missa Não falava missa Não falava eucaristia Falava fração do pão Fraxiopanes O partir do pão Então os apóstolos se reuniam Entre eles e com as comunidades Para partir o pão Ou seja Repetindo aquilo que foi feito Na No início E a missa começou a ser Sistematizada A partir De uma celebração que deveria ser feita Bem no comecinho O chamado rito Bizantino É o rito mais parecido Mais semelhante Aquele que os apóstolos Celebravam Que é justamente Uma estrutura muito simples Reúne Tem um momento da palavra Chamada a liturgia da palavra Se lê as leituras Se faz as leituras Se faz a leitura do evangelho E depois Há um momento Em que Repete-se O memorial Da Eucaristia Pão e vinho São apresentados E rezando E pedindo a invocação Do Espírito Santo Chamado Epíclise Invoca-se o Espírito Santo Sobre o pão e o vinho E naquele momento Depois de repetir As palavras de Jesus Na última ceia Tomai e comei Tomai e bebei Pão e vinho Deixa de ser pão e vinho Para ser corpo e sangue Do Senhor Geralmente As primeiras missas Como eu disse para você Eram chamadas de Fraxiopanes Ou seja A partir do pão E todas as missas E todas as vezes Que as pessoas se reuniam Para celebrar a missa Antes da missa Era feito um banquete Isso Chamado HP 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 Então era o seguinte Muita gente passava necessidade Muita gente passava Situação difícil Ou estava sendo perseguido Então as primeiras missas Eram assim Todo mundo era convidado Para o ágape E cada um trazia Um pouquinho de comida Cada um trazia Um pouquinho de comida E aí Cada um trazia O que tinha Apresentava aquilo Que tinha Toda a comunidade Comia Se fartava Bem E depois de comer De uma forma solidária Todo mundo partilhando Eles iam então Celebrar a missa Celebrar a Fraxiopanes Quem geralmente Presidia Era aquele Que tinha sido Colocado por Jesus Ou pelos apóstolos Veja uma coisa Importante Para você entender Quando Jesus Escolhe Doze apóstolos Para que eles Recebam o mandato De celebrar a missa De continuar E recebe Naquele momento A O sacramento Da ordem Jesus está dando Para os apóstolos O encargo De fazer isto Acontecer Fazer isto Em minha memória Os apóstolos Morreriam depois Assim então Eles tinham que escolher Outros Para que pudessem Continuar a missa E assim A igreja Caminha desde Aquele tempo Com uma Ordem Ordem Sucessória Ou seja Jesus escolhe Os apóstolos Os apóstolos Escolhem os bispos Os bispos Escolhem os outros Que escolhem os outros Que escolhem os outros E vai chegar em mim Ou nos padres Eu fui ordenado E eu fui ordenado Por um bispo Que foi ordenado Por outro bispo Que foi ordenado Por outro bispo Que foi ordenado Por outro bispo Seguindo até lá atrás Há dois mil anos atrás Que foi Ordenado Por um apóstolo Que recebeu De Jesus Isso chama Sucessão apostólica Então preste atenção O nome Ordem Vem justamente disso De colocar Numa ordem Ordem significa Organizar Um atrás do outro Né Vamos colocar em ordem Isso aqui Ah Coloca em ordem Esses livros Aí você bota os livros Um atrás do outro Assim Ordem Significa isso Essa sucessão apostólica Que começa lá em Jesus E vem vindo Nunca A igreja católica Nunca Rompeu A sucessão apostólica O que eu faço aqui Celebrando a missa Foi aquilo que Jesus Pediu para os apóstolos Que deu para os bispos Que deu para o outro bispo Que deu para o outro bispo Que deu para mim Entendeu? Sucessão apostólica Garantida por uma linha Ininterrupta Desde Jesus Ah não Então nós temos Três graus Do sacramento Da ordem Sacrament Aí a ordem Se transformou Em sacramento Nós temos três graus O grau E é uma hierarquia O primeiro grau É Diácono Diácono Segundo grau Presbítero Que é o padre E o terceiro grau O Bispo Terceiro grau É bispo Na igreja católica Só existe Três hierarquias Não existe mais do que isso Três hierarquias Diácono Padre E bispo E é hierarquia mesmo O diácono O diácono está nesse ponto O padre está aqui E o bispo está aqui Hierarquia para ser observada O bispo tem Os três graus Da ordem sacerdotal Eu tenho dois graus Da ordem sacerdotal Diácono E padre E o diácono Só tem um grau Da ordem sacerdotal É isso mesmo O papa O que o papa é? O papa é meramente Um bispo de Roma É um bispo de Roma E a igreja Tem por costume De que o bispo de Roma Seja o líder da igreja Então O papa O que ele é? Bispo Bispo como o Dom Dilo Bispo como o Dom Fernando Bispo como o Dom Mútil É bispo Só que ele é bispo de Roma Para nós O bispo de Roma É o líder De toda a igreja E quem escolhe O bispo de Roma É um conselho De cardeais Um conselho De cardeais Então Os cardeais Se reúnem E escolhem Nós queremos Como bispo de Roma O Jorge Bergoglio Ah, então Ele vai ser o bispo De Roma agora E quando ele se torna Um bispo de Roma Ele se torna Um apelido Que a gente dá De papa Papa E a palavra Papa Ela pode ser Ela pode significar Papa Um jeito carinhoso De chamar De chamar O papa Como papai O jeito que o italiano Geralmente chama Tem gente que diz Que papa é Petrus Apostoló Não É Petrus Apostoló Pedro Príncipe dos apóstolos Petrus Apostoló O príncipe Meu O que que é outra coisa Não sei Ah Só sei que papa É uma maneira Não é Essas coisas que eles inventam Primo interpare Primos interpares Mas o negócio é o seguinte Papa É uma maneira carinhosa Da gente chamar O bispo de Roma Que o bispo de Roma Que é o líder Da igreja É Eu falei pra você Do papa Papa é o jeito carinhoso Mas tem gente que Gosta de falar Que papa P.A.P.A. Pedro Apóstolo Príncipe dos apóstolos Mas não é verdadeiro Também Não estou falando Não é verdade Isso é uma Uma É Papa é papa É papaizinho É o jeito Ele é bispo de Roma E a gente chama Meu papaizinho Mas é só pra ficar Mais pomposo Assim Pedro Apóstolo Mas não é verdade Isso Gente Olha aqui Mais uma oração Peço oração Pela minha família Pelo meu namoro Que dê tudo certo Pra nos casarmos E que nada De ruim aconteça Comigo Conosco Peço oração também Pra toda a família Do meu namorado Não colocou o nome Deixa eu ver aqui Ela aqui Mas não tem problema não Padre Juarez Boa tarde Eu sou do Rio de Janeiro Peço que o senhor Reze por mim Pois acho que A minha Pois acho que A minha depressão E ansiedade E síndrome do pânico Estão voltando Hoje eu estou sentindo Um monte de coisa Estou vendo o seu programa Por favor Reze por mim Meu nome é Sônia Me dê sua benção Vou rezar muito por você Sônia Mas tem certas coisas Que a gente tem que tomar cuidado Primeiro Síndrome do pânico O ataque de pânico É uma coisa Que tem que ser tratada Com muito Muito cuidado Com remédio Com medicamento Nós temos também A crise de ansiedade Que é o diferente De síndrome do pânico Crise de ansiedade Porque as vezes a pessoa Confunde tudo Acho que tudo é a mesma coisa Crise de ansiedade É diferente E um pouquinho E a depressão Que está ligada Muito à questão Da síndrome do pânico Por favor Não deixe de tomar Os remédios Se você já toma E não deixe de ir ao médico Se você ainda não foi Tá certo? Gente Eu vou colocar Todos esses pedidos aqui Vou apresentar Todos esses pedidos Que nos chegaram Quantos e quantos pedidos Que nos chegaram hoje E eu quero rezar Por você E por sua família Para que a gente possa Hoje de uma maneira Toda especial Pedir também Pelo nosso país Que se encontra Com tantas e tantas Em tantas e tantas Situações difíceis Politicamente Economicamente Mas vamos pedir Para que o Senhor Volva o seu olhar Sobre cada um de nós E sobre a nação Trazendo paz A todos nós Senhor Nós apresentamos hoje De um modo todo especial O nosso país Para que tudo o Senhor Possa Possa encontrar um bom termo Nós sabemos que Uma nação é feliz E abençoada Quando ela é dedicada E quando ela É consagrada ao Senhor Por isso nós consagramos O Brasil todo A tua majestade E o teu amor E pedimos Por todos aqueles Aquelas súplicas Que nos chegaram E pedimos por você Nesse momento Você que preparou Essa água Na sua casa Que essa água Seja abençoada Tocada pelo Deus De misericórdia Abençoe em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Bom final de semana Viu gente Amanhã uma e meia Você sabe Rosário Davido Uma e meia A gente está aqui junto Olha quem está aqui Gente Eu não sei se eu te atrapalho Eu gosto tanto de ficar Sabe quietinho aqui Eu também Mas gosto Eu cada dia Eu aprendo alguma coisa Contigo Não Não